Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o melhor melhor canal do mundo. No vídeo de hoje eu trago finalmente as primeiras impressões sobre Mirror 4, aquele game que lançou na semana passada e que gerou um falatório absurdo no mundo todo, por ser um dos primeiros com sistema NFT totalmente aberto ao público casual, já que criptomoedas ainda são um assunto polêmico e de nicho. Apesar de ter jogado pra caramba o game nesses últimos 6 dias, ultrapassando aí a marca de 12 horas por dia, esse vídeo vai ser um resumão de modo geral pra que eu compartilhe com vocês um pouco do que eu vi. Então só procure aí um lugar confortável pra se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes, e deixa o like no automático. A primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês é que eu sou muito burro, e não é burrice no nível de esquecer a porta de casa sem trancar ou de não saber fazer uma conta. Burrice no ponto de ter começado a operar criptomoedas e não ter me atentado que Mirror 4 ia ser uma ótima oportunidade pra ganhar uma grana fácil fácil. Eu explico, quando um projeto de criptomoedas é anunciado a gente passa pela fase de especulação, que geralmente é onde acontece a alta já que se o projeto parecer bacana muita gente acaba investindo. E logo após ocorre o fato em si, que é onde o mercado vê no que investiu, quem botou fé ganha ou perde grana, e a moeda vai se estabilizando até chegar a um preço comum. Acontece que no primeiro dia de abertura do game o valor da moeda paga do jogo, no caso o Draco, que eu expliquei lá no outro vídeo, vou deixar aí no card pra vocês caso vocês não tenham visto, chegou a valer 200 dólares por unidade, sendo que ela tava sendo vendida pouco antes a 6 dólares. Então imagina a felicidade de quem comprou uns mil dólares dessa belezinha e revendeu por 200 cada um. Enfim, aprendizado, né? Da próxima eu fico esperto. Voltando ao papo sobre o jogo, ele realmente veio com a linguagem em português Tupiniquim. Ainda que um ou outro termo me pareça um português de Portugal, mas eu não me surpreendo já que os gringos acham que a gente fala português de Portugal ou espanhol. Não é o primeiro e nem vai ser o último game que isso acontece. Outro ponto é que a gente não tem um servidor na América Latina, então se contentem aí com 180 a 200 de ping. Mas você vai acabar percebendo que nem importa tanto, principalmente no PvE, já que o game é 90% automático, ao menos até onde eu joguei no nível 38 por aí. Basicamente minhas mais de 60 horas de games foram resumidas a agendar tarefas no jogo e deixar o personagem fazer sozinho enquanto eu almoçava, tomava banho ou fazia qualquer coisa aleatória. Se eu dei uma alfinetada em outros jogos aqui no canal por serem automáticos, seria injusto não alfinetar esse aqui também, certo? É verdade. Pegando o gancho da jogabilidade, a gente tem o combate. Tantas skills bem feitas, animações de tirar o chapéu, efeitos interessantes, boa identidade de classes, pra no fim das contas, se não se surpreender com nada porque provavelmente nem vai estar olhando. Por mais que tudo tenha ficado muito bem feito, não tem nada de tão especial. É a fórmula que a gente já viu em vários outros games do gênero, principalmente mobile. E isso se estende também aos sistemas do jogo. Apesar de terem disponibilizado uma dezena de coisas pra fazer, fora o feijão com arroz que é o PVP e PVE nos jogos, no fim das contas o intuito é o mesmo. Fornecer atributos e uma fonte de poder pra justificar o número que define a força do seu personagem. Então é tudo uma grande tubulação de números menores que formam o número final sobre quem você é no jogo. Ao menos os bons efeitos visuais não ficaram só nas habilidades dos personagens, e sim foram estendidos pros mapas, vestimentas, ambientação, patch e na criação do seu avatar. E eu ouso dizer que Mircore entrou fácil na minha lista de jogos mais bonitos que eu já vi pro mobile. Porém, toda essa mágica foi estragada pela má otimização que o game possui pra alguns dispositivos, e mesmo a versão PC se revela meio travada, ainda que sem exigir uma boa máquina. A evolução de personagens é direta ao ponto, você farma, junta peça do quebra-cabeça pra construir item, faz experiência a roda através de missões primárias e secundárias, e torce pra não morrer pra ninguém depois do nível 20, porque isso custa 5% de XP que você tem na barra. E eu vou te falar que pra ganhar esse 5% é muito mais suado do que pra perder. Se você bobear e morrer demais, você também perde alguns itens aleatórios com a sua morte, mas não é nada tão dolorido quanto o XP, ao menos fora do PVP, mas já já a gente fala disso. O Pay to Win aqui já era esperado, e por mais que você consiga sim fazer um personagem no mínimo decente apenas jogando, eu tenho que te lembrar que a possibilidade de enfrentar um jogador que esteja no topo da lista de poder é quase nula. A loja em si não vende tanto a coisa que mostre diretamente a cara do Pay to Win, mas vende pacotes com itens que vão auxiliar e acelerar muito o seu desenvolvimento no game. Enquanto você vai estar lá farmando por 2 dias seguidos pra conseguir material pra fazer uma arma, por exemplo, alguém pode simplesmente pagar e ter o material em mãos, mas não é surpresa pra ninguém, se nego faz isso na vida real, você achou mesmo que não ia fazer no joguinho, né? Sabe de nada, inocente! Mas isso nem de longe foi o que me incomodou quando o assunto é Pay to Win, e sim os bots que ficam 24 horas no chat spamando venda de gold, que é a moeda pra comprar coisas com grana real na loja do jogo. A empresa chegou sim a falar sobre banimentos, mas provavelmente os caras já fizeram uma fortuna absurda vendendo moeda de modo terceirizado por fora do game, e muito mais em conta, o que eu nem preciso dizer que criou vários monstrinhos nos servidores. Voltando a falar no Draco, seu só vai ter acesso a essa mecânica de troca do Dark Steel por ele quando pegar nível 40, e mesmo colocando várias missões por dia no automático e esquecendo o boneco lá, é algo que demora entre 6 e 7 dias. Além disso, o preço despencou pra menos de 2 dólares nessa data que eu tô fazendo o vídeo, e a tendência é que diminua ainda mais conforme vários jogadores vão alcançando o nível 40. Mas ainda assim, se você ia jogar de graça, aproveita e tenta fazer os trocados, né? Vai que cola. O PvP existe, mas por enquanto tá geral, focado em upar o personagem, então ainda não tem aquela treta de guildas e a luta por dominância. Ao menos no server que eu tô. Mas PK tem a rodo. O nego não pode te ver feliz no mapa que abre o PvP e quer ir pra cima, principalmente na disputa por recursos raros, como os nodes dourados e vermelhos que dão mais Dark Steel por mineração. Inclusive, desculpa aí Apocalipse BR, nada pessoal, cara, mas eu tinha que mostrar como funciona o sistema no game, você tava aí numa casa e rolou, fica triste não, por favor. Ah, não se esqueça que você perde 5% de XP cada vez que morre, além de que se ficar morrendo demais, começa a perder itens também. E provavelmente no PvP isso fique pior com o tempo. Em PvE até que fizeram um trabalho ok, novamente sem surpresas. A gente tem World Boss, tem Rides, tem Dungeon e várias quests espalhadas pelo mapa. Mas até onde eu vi, chegando no nível 40, eu praticamente não precisei jogar. Mesmo nas raids onde os bosses causavam dano considerável, alguns ajustes no tempo de uso das poções pelo sistema já me garantiam uma boa luta. Pode ser que isso mude nos níveis mais avançados, mas sinceramente não fez diferença jogar e deixar a máquina jogar por mim. Ao menos por ser um game recém-lançado às filas pra encontrar jogadores e fazer conteúdo em grupos tão boas, o que já ajuda muito a agilizar as 3 chances diárias que você tem de fazer raids. Meu veredito final é que Mirror 4 não é um game divertido, de nenhuma forma. Ele é um jogo exclusivamente pra te viciar, já que é muito tentador ficar correndo atrás de recursos pra ficar mais forte e medir o pipi virtual com outros players. Eu diria que é quase um simulador de competição de pontinhos em que seu único esforço vai ser construir itens melhores e farmar coisas específicas que dão status vantajosos. Recomendo o game demais pra dois tipos de pessoas. As curiosas, que tão vendo geral falar sobre ele, mas ainda não instalaram, e as que pensam em farmar eventualmente uns trocados, mesmo que pouco, enquanto o Dormen e deixa o Char lá batendo marreta nas pedras, o que é quase um aluguel do seu PC ou celular quando você não tá usando. 2 dólares feitos por dia dão 60 dólares no mês. E na conversão atual, esses 300 reais podem te ajudar. Vai dizer que não é tentador. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se quiserem e puderem ajudar o canal com like, dislike, comentário, compartilhamento ou até receita de bolo, fiquem à vontade. Isso ajuda demais o algoritmo a indicar esse vídeo pra mais pessoas. Nos vemos na próxima. Valeu, falou, é nóis! Tchau, 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 tchau.